E logo apareceu com o anjo uma milícia celestial, louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Glória a Deus e paz na terra, e nos cantemos de louvor, e nos de paz e de alegria, e nos dos anjos do Senhor. Glória, 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 a Deus nas alturas. Glória, 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 a Deus nas alturas. Foi nesta noite venturosa o nascimento do Senhor, que anjos de voz harmoniosa deram a Deus o seu louvor. Glória, 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 a Deus nas alturas. Glória, 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 a Deus nas alturas. Glória, 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 glória. Adeus nas alturas Glória, glória Glória, glória Adeus nas alturas Glória, glória 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 Glória